A Polícia Federal apreendeu no final da tarde de ontem uma gráfica da capital, 100 mil panfletos e adesivos de autoria desconhecida com o objetivo de prejudicar a campanha do candidato ao Senado pelo PSDB, Tasso Gerençat. Segundo informações fornecidas à Polícia pelos funcionários da empresa, um outro lote de 100 mil impressos já teria sido distribuído nas ruas. Com o mandado de busca e apreensão, agentes da Polícia Federal apreenderam o material que estava no pátio dessa gráfica, localizada no bairro Vila União, pronto para entrega. No local, tentamos ouvir o responsável pela confecção dos adesivos e encartes, mas ninguém quis gravar a entrevista. Apenas fomos informados que dos 200 mil impressos, 100 já tinham sido distribuídos e que o material produzido foi encomendado por uma outra gráfica que pagou 4 mil e 100 reais. O material considerado ilegal pela Justiça Eleitoral veio para a Polícia Federal e tinha o intuito de prejudicar a campanha do candidato ao Senado pelo PSDB, Tasso Gerençat. Duas pessoas responsáveis pela confecção dos impressos foram ouvidas. Agora a Polícia Federal quer saber quem foi o responsável pelo pagamento do serviço. Durante a campanha na capital, o candidato ao Senado, Tasso Gerençat, comentou a apreensão do material, que teria o objetivo de prejudicá-lo. Isso representa a falta de crença em determinados candidatos na democracia, nos valores, no debate legítimo. Está na cara, quem mandou fazer está quase que assinado, porque tem candidatos ao Senado que estão em algumas das faixas e dos panfletos, e a Polícia Federal tem que chegar a isso hoje. De hoje para amanhã, ela tem que ter uma conclusão. A informação que a gente tem agora, depois que a Polícia Federal apreendeu tudo isso, é de que ela emitiu uma nota oficial hoje pela manhã, informando, deixa eu ver se eu pego a nota aqui, que um inquérito foi aberto para apurar o carro. Aplausos Aplausos